o salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje nesse momento quero falar um pouco sobre esses games que entraram agora tá para o game pass pc para o bem da verdade os games vão estar disponível tá agora dia 20 eu estou gravando esse vídeo no dia 19 um dia antes tá mas eu recebi a notícia e quente da macrosoft que esses games estariam disponíveis no no game pass pc o que é ótimo né então temos aqui ó além do médium que já estava aqui só aguardando né o seu lançamento dia 28 o game mais aguardado do mês tá que é o médium além deles temos aqui agora um triple way estou falando de control um super jogo aí que eu estou bem ansioso para ver como é que é a performance do mesmo tá do mesmo até vou clicar aqui ó adicionar para jogar mais tarde já adicionei tá adicionado lembrando vocês que está saindo aqui ó alguns já estão saindo de linha de linha estão saindo do game pass esses games aqui são games que tinham aí era um pouco utilizados né não sei por que motivo eu fiz aqui ó eu fiz o game play hoje do do gris antes que ele saísse fora tá porque é um game fantástico coloquei hoje hoje pela manhã aqui no canal um vídeo desse game aqui você pode baixar você pode debulhar ele virar esse jogo aqui antes do dia 1 tá que é bem simples bem bacana mesmo tá saindo também aqui ó o final fantasy windows edition esse aqui vou tentar instalar ele antes do dia 1 tá esse aqui tentar instalar ele para mostrar pra vocês aí como é que ficou o desempenho dele também beleza 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 agora aqui entra um triple a junto com o donut count eu não sei que se trata esse jogo e esse aqui também não conheço tudo isso aqui eu tenho que depois com mais calma analisar que esses games que eu não conheço eles shadow cyber shadow plataforma plataforma e esse aqui também que deve ser também plataforma e o médium que é grande aposta da vez aí o game mais esperar esperado aí também saiu tá alguns games para o xbox eu não sei se é simultâneo o control que vai sair para o xbox junto lá para o pc e sair para o console não sei não sei mesmo aqui falou em 23 horas 24 horas no caso o que significa que esse game vai sair amanhã às 9 horas da noite vai estar disponível dia 20 às 9 da noite tá beleza então é isso aí aqui essa notícia muito boa tá o primeiro grande game do ano contra o primeiro game do ano do game pass e aqui o segundo o game médium lembrando que entrou aqui ó nos lançamentos ou puxar aqui e os mais recentes ó como mais recente esse ano entrou em justice 2 em justice 2 que também é um game muito bom tá não fica atrás ó então esse aqui só que não é tão tão novo quanto esse ali né então é isso aí gente esse foi o recado recado dado fiquem atentos aí para quem assina um game pass para pegar essa belezinha aí control beleza então um forte abraço até uma próxima tchau 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 E aí